Montar o quartinho do bebê é uma delícia, né? Mas custa e muitas vezes caro. Com a chegada da pandemia, os móveis subiram de valor e isso provocou uma mudança no comportamento dos clientes. Mariana é um exemplo disso. Quando foi comprar a poltrona de amamentação do filho, quis uma opção que fosse reaproveitável. Até nesse momento de pandemia, não dá pra gente estar trocando sempre, né? Então, assim, eu quis realmente os móveis que desse pra aproveitar, não só naquele momento que meu filho fosse beber. Então, essa foi a minha escolha. E não é que ficou linda na sala? Essa exigência do consumidor obrigou os fabricantes a se reinventarem. Rodrigo é empresário, tem uma loja com fabricação própria. Ele conta que a matéria-prima está muito mais cara. Antes, uma placa de MDF usada pra fazer móveis custava cerca de 140 reais. Hoje, custa 80 dólares, ou seja, mais de 400 reais. Começou, então, a investir em móveis que acompanham o crescimento da criança. Assim, os pais fazem o investimento só. O grande exemplo é esse bercinho. Ele é um Moisés, tá? Depois da mão, vai utilizar ele como um berço. E futuramente, ela ainda vai estar utilizando ele como uma caminha. E com isso, ela vai ganhar muito mais tempo de uso e economia. Comprei o bercinho da Luísa ano passado e agora, mês que vem, né? Ela faz um aninho e a gente pôde transformar numa caminha. Olha que coisa mais linda. Achei super prático e, claro, né? Muito econômico pegar o móvel que eu já tinha e conseguir fazer essa transformação pra utilizar por muito mais tempo. Alguns optam por comprar direto a cama. O modelo montessoriano se encaixa na proposta. Nesta loja, a procura é grande, mesmo para os bebês. Pelo fato dela ser baixinha, então ela dá mais autonomia pro bebê, pra ele subir e descer sem ajuda. Sem contar também que não precisa passar pelaquela transição, né? Que é aquela parte que o neném sai do berço e a gente tem que acostumar o bebê na caminha. E se a tendência é economizar e reinventar? Até as paredes ganharam cara nova. Pintura, papel de parede, investimento alto, ficou pra segundo plano. Qualquer que seja uma pintura ou um painel, nós fizemos o quê? Um adesivo. Isso é um adesivo. Essas montanhas são adesivos, são pratos de ser colocados, simples, e qualquer pessoa consegue colocar. Então, com isso, a gente abaixou muito o prazo de entrega e o custo do produto. E eu sei bem disso, viu? Essa parede aqui do quarto da minha filha estava toda lisa, já tinha muito tempo. Precisava de uma decoração. O papel de parede mais barato era em torno de 800 reais. Foi então que a gente recorreu aos adesivos. Esses corações aqui, ó, são mini adesivos. A cartela inteira, pra cobrir toda a parede, ficou 150 reais. Fato é que a pandemia impactou no bolso e até na decoração das casas. Mas é, sim, possível ter ambientes lindos gastando menos. Basta pesquisar e usar a criatividade.